Olá, quer aprender a fazer uma linda decoração como essa? Vem comigo! Olá, eu sou Viviane Furlan e hoje nós vamos aprender a fazer um lindo centro de mesa e um orgânico para compor esse cenário. Vamos lá? Nós vamos usar primeiramente balões de 5 polegadas. Eu vou fazer trios. Nós vamos utilizar trios menores e trios com um balão maior e nós vamos intercalar. Nós vamos passar o nylon e dar nós no primeiro balão. Eu começo com um balão maior e vou intercalando. Eu vou fazer um balão maior e vou usar um balão maior e vou intercalar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto